Do Campim, do Campim, do Campim No baile do Campim, as piranhas se enlouquecem Hoje ela vai transar com a seleção do chefe A tropa do Salomão que bota o bagulho doido As piranhas tá chegando pra curtir no nosso mundo Sabado um balão caiu, no baile ela joga bucinha Tô chamando as piranhas pra fuder com os faixa Chamando o coelhão, representa o balinho Tá comendo as piranhas que vem lá dos alemão Os alemão já fica puto quando vê a tropa passar O G3 do argentino, que tá te incomodando O G3ão do 3K, que tá te incomodando O G3ão do Corinthians, que tá te incomodando O G3ão do Damato, que tá te incomodando O G3ão do Rugal, que tá te incomodando No baile do Campim, agora é o terceiro como No baile do Campim, agora é o terceiro como No baile do Campim, as piranhas se enlouquecem Hoje ela vai transar com a seleção do chefe A tropa do Salomão que bota o bagulho doido As piranhas tá chegando pra curtir no nosso mundo Sabado um balão caiu, no baile ela joga bucinha Tô chamando as piranhas pra fuder com os faixa Chamando o coelhão, represento o balinho Tá comendo as piranhas que vem lá dos alemão Os alemão já fica puto quando vê a tropa passar O G3 do argentino, que tá te incomodando O G3ão do 3K, que tá te incomodando O G3ão do Corinthians, que tá te incomodando O G3ão do Darmato, que tá te incomodando O G3ão do Rugal, que tá te incomodando No baile do Campim, agora é o terceiro como No baile do Campim, agora é o terceiro como O Passa Sarrana aí, fazendo o 3K, que tá te incomodando O G3ão do Rio de Janeiro, que tá te incomodando O G3ão do Rio de Janeiro, que tá te incomodando O G3ão do Rio de Janeiro, que tá te incomodando